Os solos e as bases da guitarra de Lucinha Turnbull estão gravadas na música brasileira. A cantora, a compositora, a instrumentista, já abriu o show dos Mutantes, formou dupla com a Rita quando o icônico grupo acabou, estava no primeiro álbum com a Rita Lee e a banda Tutti Frutti, além de deixar a sua marca no disco Refavela, do Gilberto Gil. Mas falemos do presente, tem show da Lucinha e banda no dia 11 de março no Sesc Belenzinho. E tem Lucinha e banda agora no Metrópolis. O amor, dizem, é uma tortura, eu vou te torturar. O amor, dizem, é uma cirurgia, o amor, dizem, é uma operação. Se você rejeitar, vira alergia, se você aceita, vira internação. Um templo cirúrgico para interrogar, um centro litúrgico para confessar. O amor, dizem, é um sacerdócio. O amor, dizem, é uma vocação. O amor, dizem, é um convite ao ócio. O amor, dizem, é uma profissão. O amor, dizem, é um ritual. O amor, dizem, é manifestação. Uma experiência sensorial, uma interferência na transmissão. Um centro cirúrgico para interrogar, um templo litúrgico para confessar. O amor, dizem, é um ritual. O amor, dizem, é um ritual. O amor, dizem, é um ritual. Eu trabalho também com escandor. O Tadeu também toca com o... É, e a galera volta aqui. São os fãs e amigos dele, da Silvia Tape. Que bom que você está aqui. Obrigada. E a gente está querendo saber do seu show, desse show aí, que é o quê? É uma retrospectiva? É um apanhado geral, assim, né? Das coisas que eu já fiz, das coisas que eu estou fazendo agora. E é isso. E muito bem acompanhada, né? É, e aí tem coisa nova, tem coisa inédita? O Tadeu Miniguinho, né? Baixo, Zé Ruivo, é claro. Muito bem. Estorio Penhasco na guitarra e Carneiro Sândalo na bateria. Muito bom. Todos cantam, todos me obedecem. Uma beleza. Ah, é. Você tem que ter banda obediente com ela, eu estou achando, né, Lucinha? Mas tudo bem, vai, a moça tem currículo, a moça tem currículo, o que a gente pode fazer? Lucinha, você mudou o seu jeito de tocar? Não. Ou você se cria um estilo e aí pronto, se mergulha nele? Eu não sei, eu acho que foi uma coisa muito intuitiva, né, a música, sempre foi pra mim. Então, tocar sempre foi um prazer e, no máximo, é um mudo de instrumento. Essa é a minha guitarra mais recente, que já tem três anos, mas é a paixão do momento. Então, mas tem as outras também, tem violões, tem craviola, vai ter acústico também no show, né, vai ter craviola, que é aquele instrumento criado pelo maravilhoso Paulinho Nogueira, com quem eu tive a honra e o prazer de conviver e gravar, morrendo de medo, né? Eu vi uma entrevista sua que eu achei muito legal, a gente sempre lembra dos guitarristas pelos solos, né, os riffs, e aí você diz assim, eu gosto também das bases, a minha guitarra é rítmica. Ah, não, a Guitar Player fez uma entrevista, assim, tipo, quem foi sua influência? Eu falei, John Lennon, ok? Tem aquelas coisas nas guitarras dos Beatles, né, do... John Lennon, John Lennon era isso também. Tão clássico quanto qualquer riff, né? Mas, ó... Esse solo do Get Back é do John, né? Pois é, é bom. Depois eu quero conversar com você sobre uma grande perda da música. Ah, claro. Nossa. George Martin. Duas, né, a gente teve, né? Pois é, o Naná, que a gente aqui abriu o programa dizendo, e aí teve o George Martin, o produtor dos Beatles. Eu vou conversar com você, mas antes vou pedir mais música, porque você pega na guitarra e a gente fica com vontade de eu te ouvir. Obrigado, obrigada. Então, manda ver, Lucinha. Obrigado. Obrigado. Estou pirando ou se as coisas estão melhorando Não sei se vou ter algum dinheiro ou se eu só vou cantar no chuveiro Estou no colo da mãe de polícia Ela toma conta da minha cabeça É que eu sei que não adianta mesmo a gente chorar A mamãe não dá sobremesa Mas eu não sei se eu estou pirando ou se as coisas estão melhorando Não sei se eu vou ter algum dinheiro ou se eu só vou cantar no chuveiro Estou no colo da mãe natureza Ela toma conta da minha cabeça É que eu sei que não adianta mesmo a gente chorar A mamãe não dá sobremesa Amém, 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 amém 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 Ele produziu todos os discos do Beatles, menos o Let It Be, pelo que a gente... É, que é o Phil Spector. Exatamente. E o último, que é a Abbey Road, que é um escândalo. Olha aqui, eu estava pesquisando o quarteto de cordas de Yesterday. É dele, o arranjo. Eu acho que o arranjo também de Eleanor Rigby, que é um absurdo. Se você pegar o Antology, tem só os violinos, sabe assim? Tem aquelas coisas assim, eles abaixam tudo, você só ouve o violino. I look at all the lonely people. É, linda demais. E o solo de In My Life, né? There are places I remember again. Não sei, tô querendo. Isso influenciou, gente, todo mundo. Nossa, mas que vida plena, né? A gente estava conversando, até falei, não, a gente tem que ter uma vida plena como ele. Só isso. Não tem, né? E você foi muito influenciada. Ah, não, tristeza, mas ele viveu tão bem, né? Fez coisas fantásticas. Trabalhou com muitos humoristas, com Peter Sellers, né? Que era influência para os Beatles, né? Os Goons, que eram uns cômicos, tinha um programa de rádio. Os Beatles adoravam, os irmãos do Max, os Goons, né? Tanto que escolheram o pessoal, acho que, de programas da BBC, de programas de humor, para fazer o roteiro do Hard Day's Night. Que bom, que bom que você também está aqui para poder prestar homenagem a esse maestro, compositor, engenheiro de som, que trabalhou com músicos como Elton John, Jeff Beck, Earth, Wind & Fire, José Carreiras, e até produziu temas para filmes de James Bond. George Martin. Isso, né? É, né? E ele ganhou seis, seis prêmios Grammy. É, né? E ele fez um último disco chamado In My Life, que tem várias pessoas cantando. Tem Goldie Hawn cantando a Hard Day's Night, maravilhoso. Tem aquele menino engraçado, Jim Carrey, cantando I'm the Warriors. Nossa, ó, eu vou fazer o seguinte... E tem Sean Conner recitando There are places I remember. Eu vou ficar conversando com a Lucinha enquanto vem o intervalo. Um beijo.